Então eu acho que dá pra continuar jogando Não teve nenhuma grande mudança que quebrarei meu save Então eu acho que dá tudo certo Uma coisinha, só observação que eu coloquei Que finalmente eu achei o mod que faça isso No Warhammer 2 eu tirava Essa bagaça da divulgacia porque Eu acho que só atrapalha e inclusive traz essas guerras inúteis Pra você, então no caso No Warhammer 3 No Warhammer 2 na verdade Chamava de grande poder Então quando você chegava numa força alta Na campanha, automaticamente você ganhava Uma penalidade na diplomacia por isso E fazia as facções ao diário Então eles mudaram no Warhammer 3 pra ameaça estratégica Aí eu achei o mod que tira isso Então agora só vai ficar aquele aversão mesmo Que é o mais importante, que é a versão que É quando uma cultura odeia a outra Agora ameaça estratégica é só pra atrapalhar mais ainda Nossa vida Então pra gente vai melhorar muito as diplomacias agora Na nossa vida e nas próximas campanhas Evitando muita guerra inútil que tem por aí Meu jogo tá sem áudio, acabei de perceber Espera aí Espere, espere, detei a contagem É onde tem os jogos USB Agora meu jogo tá com áudio, perfeito Ah hum, peço desculpa pelo inconveniente Honra carte e a gente tinha subido até a equipe para a gente bater nessa facção aqui da polva Então vamos pegar pra Ruax aqui Que deve estar com ela Essa bandeira de fernesida no perfurante pode colocar para uma elfa bruxa. Tudo se perdoe ao Rakkar. Eu vou desprezar meu poder, Rakkas. Favorito do rei de luta! O que está lá atrás? O que está lá atrás? O que é o kakar? O Pintor do Nagaroth. Sim? O que está lá atrás? O Dural Durak. Eu vou só apostar um pouquinho aqui, ele não vai alcançar um monte de jeito. Para poder conseguir um negócio de guarda negra. Preciso de 4. Eu admiro a sua escuridão. Tarket. Tarket, a gente estava indo para cima de quem? Dread lord of the Druid. Lord of the Black Court. Critias, submetem. Se você insistir. Catlina. Um pouco mais perto. Uma vez mais perto. Passe... Tarket. Tarket. Não tem medo! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Corsários! Meu mestre! Vem para cá! Eu acho que tem 7 carruagens para ser certeza. Eles sabem que eu sou superior. Vem para cá! Pega Géridos. E acabou meu dinheirinho. Almirantes! Como é que está aí, Almirantes? A gente pode ajudar o Soledad atacando pela água aqui, né? Vamos aproximar ali. Acabou a guerra por aqui. E o Marcelo... Os caras pegamos no meio da lua de volta ali em cima. Tyrant... Não... Pega essa caveira de 20 mil para mim aqui. Pegue seus braços! Nós lutamos! Vicioso Dreadlore! Senhor de medo! O que você disse, Daniel? Você tem certeza! Eu aprovo por essas armas. E aí, Ore! Boa noite! Tudo bem? Põe reposição para você. Para você pode colocar... A armadura. E agora que a gente pegou 20 mil dinheiros, a gente pode voltar a recrutar os que estava recrutando aqui, né? Só deixa eu fazer um Bregnites aqui. Vamos darificar a muralha desses malucos. Agora tem um Bregnites aqui. Ahn... Ahn... Sabiote. Sabiote. Sabiote tava fazendo scout pra mim aqui não. Que que é isso aqui, velho? Essa fila? Que que é isso? Carnaval tisintiano, velho? As plumas já tem aí do passarário. As plumas já tem aí do passarário. Bangs and talons! Preparar esse. Lord of the wild things! Tá, agora a infraestrutura. Caron de Car, tá de boa por hora. Flossos de Kayne. Também precisa melhorar esse agora. Toidolos negros também não. Ele é tartaruga. Esse aqui reduz a manutenção de monstros, provavelmente. Vamos melhorar então. Curral de animais exóticos. Após serem caçadas as criaturas submetidas em currais e jaulas para apreciação de espectadores e potenciais compradores. E aqui pode colocar esse daqui, velho. Mercado de escravos. Whiskey, a gente não lembra qual que era o seu senhor, velho. Mas eu acho que eu zerei a lista toda, velho. Se eu não estiver enganado. Deixa eu abrir ela aqui. É, no momento não tem nenhum pedido na minha lista aqui, velho. Então eu acho que eu nomeei todo mundo. Qual que era o nome que você me mandou? Você lembra? Porque eu não vou lembrar. Na verdade, pode colocar esse daqui. Aqui pode colocar a guarnição. Melhor o ouro. Após estraída das montanhas, o ouro é fundido em barras ou até cunhado em moedas. Guarnição aqui. Ah, recrutei. O Safadori está aqui em cima, velho. Eu estou montando o exército dele ainda. As espadas de beligerência. Ok. Estrada aqui seria uma boa para a gente poder andar. Essa província é uma merda. Bom, aí elas foram 20 mil de dinheiro gasto. Passemos. Vamos ver se dá para passar o turno, né? Que loadar a campanha deu. Agora passar o turno é outra história. Já que teve update hoje. Só passando para descobrir. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, um. O cara não deixou uma cidadezinha do Vortex pra mim, peguei uma só Que provavelmente eu nem vou conseguir segurar, porque vai ter tanta corrupção dos Lanash Entrando nessa cidade Acessar as tropas? Não, obrigado É óbvio que você tá amigo do Tulares e do Nakari, porque dominaram o Vortex inteiro juntos Cara, eu adorei o trailer, acordei puto que tinha que trabalhar, como todo dia Mas quando eu vi o trailer, meu dia até melhorou Aí depois eu fui pro banco e meu dia piorou de novo Mas foi um trailer maravilhoso Nossa, não tinha uma carta de amor aos fãs maior do que eles poderiam fazer do que aquilo ali, de verdade Esse cara acertou em tudo, todos os conflitos que tem ali tá certo Todas as alianças, as discussões, personalidade, tá tudo ali, cara, tá perfeito Ter do que? Lançamento oficial do Immortal Empires sem ser beta Que tava em beta até ontem Essas homensferas serão um problema na minha vida Logo menos O que eu tô chegando com o exército aí já? Show neither mercy or strength! Próximo! Adeus, facção do polvo. Está pegando o Troll do Caos. Está pegando o Troll do Caos. Vamos explorar a ilha, claro. É o dinheiro fácil. Quando você tem um exército bom na arca, filho, é o dinheiro fácil. Melhor coisa. Tem uns arpias. E tesouro. Só a reposição aqui que é meio meme. Não dá pra voltar meu território marítimo. Vira até aqui pra gente repor. Pode colocar um nome reverenciado de poder pra você da arca aqui. A Fera Selvagem. Durante a marcha você é atacado por uma mantícora feroz. Ela berra manifestando o desejo selvagem de lutar contra você. Qual seria a melhor reação? Tentar matar essa fera selvagem? Ou tentar domá-la? Se a gente domar, a gente ganha manutenção reduzida pra arpias, hídricas, carabes, estragões negros, mantícoras e medusa. E mais 10 lideranças e mais 20 vestidas. Se a gente abater, a gente buffa a Infantaria com 10 de liderança. Infantaria básica. E resistência física pra ela. Só que como a Infantaria é só tier 1, que é espalda soturno, luz palvorosa e cristais negros. Realmente não compensa. É melhor domar. Agora o Marcelo é o domador, não é mais o aniversariante. É o aniversariante domador. Master dos MEs. Muitas vezes podem ser traídas de minha grandeza. Kain me favorece. Terrorismo! Ah, no instinto! Escravista de Feras Escravista de Feras. O mestre das feras são tão ferozes quanto as criaturas que eles domam. Com chicotes, lanças e arpões, os mestres abatem os inimigos e usam os cadáveres como ração para as feras. Opa, deixaram o portão para mim aqui. Com o portão noble. Agora eu tenho um portão. Ninguém tirará de mim. É, acho para você que já era, deixa a Leandre aí sozinha. Depois ela dá um jeito de voltar para casa. Pega um Uber, sei lá. Tarket, finalmente vai chegar em uma cidadezinha Skaven. A gente começa a devolver o carinho para eles, né? ... Calma. Respira. Ae, boa. Achei que o maior das unidades novas ia crachar. A carne de boneco! Você sabe que vai ser surpreendido. Ele vai ser desesperado. Eu ainda mais animado dos anúncios do caos no final? Pois é, agora está 100% confirmado. Já abriu, os baixinhos de chapéu pontudo vão chegar aí, velho. Mágica! Coloca o vento! Sorcero escuro! Tirante de Nagarov. Minhas poderes são suas! Môncio! Você tem quatro monstros, né? Preciso pegar mais artilharia para você, velho. Para a gente conseguir limpar aqui. Quatro artilharia para chegar realmente destruindo o Tzint ali se a gente for atacar ele depois. A gente vai atacar ele depois. O aliado está meio tímido aqui de atacar os caras, então vamos ajudar ele. Tá, ele fez uma cara de torre, aparentemente. Só porque é uma batalha contra o nosso queridíssimo, digníssimo aliado junto, nosso mercenário escravo, eu vou lutar só pelo meme. Vamos lá. Vamos ver do que são capazes os homens do Sul. A gente sabe que não muito, porque a gente já ganhou deles. Ok, vamos lá lutar finalmente que eu já enrolei bastante. É isso. Drukki! Vamos lá, estamos cercando os skays, amiguinhos. Vem a criação do Drukki! Os mortos frutados! Os mortos frutados! Mere, os mortos frutados! Mere, os mortos frutados! Vamos! Por sua command! Vamos! Vamos! Ah, uma coisa muito importante também, para quem não viu lá na comunidade do YouTube, eu postei lá umas novidades do patch, e agora se você quiser jogar o Immortal Empires, que eu estou jogando aqui no momento, você não precisa mais ter os três jogos, tá gente? Você não precisa ter os três jogos para jogar o Immortal Empires, não precisa mais. Você só precisa ter o terceiro jogo e você já pode jogar o Immortal Empires. Se você está com vontade de jogar o Immortal Empires e não tem os três jogos, é só pegar o terceiro. Não precisa pegar mais um, não precisa pegar mais o dois, se você não quiser jogar com as faxões deles, obviamente. Mas se você pegar só o três, você vai conseguir jogar com as faxões do três no mapa mundi direto e não vai precisar do jogo um e do dois. Então isso aí é perfeito para vender o jogo. O que é esse aqui? Raio da repulsa? Cara, eu acho que ele é best to work se jogar a gente também. Outra coisa, se você quiser comprar uma DLC, eu vou supor aqui, uma carta no caso é uma DLC gratuita. Não entregaria nesse caso, mas se você quer comprar, por exemplo, a DLC do Iktigarra, vamos supor. Ah, eu quero jogar com o Iktigarra. Você não precisa ter o segundo jogo, que é onde os Skavens foram lançados. Você só precisa comprar a DLC do Iktigarra e jogar com ele no mapa mundi. É só isso. Você vai ter as unidades bases dos Skavens, aparentemente pelo que eu perguntei no Discord lá dos caras. E as unidades do Iktigarra, e o Senhor do Iktigarra, obviamente. Mas um dos senhores que você não tem DLC, não é que se jogar até que você compre a DLC daquele senhor específico. Mas só de você conseguir jogar no mapa mundi com os que você tem, isso já é perfeito. Exatamente, cara. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falei aqui. É difícil eu chegar para um jogador novo de Total War Warhammer e falar assim, pô, joga aí o jogo, é legal. Você tem que comprar três jogos, uns três juntos, dá 800 reais. Eu falo, mano, você tá louco, eu não vou comprar essa porra, velho. Agora se eu chegar para alguém e falar, mano, compra esse jogo aí, você vai ter centenas de horas de diversão jogando, se você gostar do jogo. E o jogo não vai acabar, porque, pô, é um mapa mundi, o jogo é gigante, velho. Então é bem diferente. É o melhor jeito de vender DLC, você deixar o mapa mundi rodando, todos os senhores do jogo aqui presentes, você pode simplesmente enfrentar todos eles no mapa. Acho que vai dar ruim o canhão aqui, mas vambora. Que 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 Carvalho Carvalho Turcr Street Cai Carvalho 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 Se só eu for agora jogar o 3, você vai tirar todas as facções? Não, você vai jogar com as facções do 3. Continua sendo do mesmo jeito no quesito de o que você comprar, você joga. Só que pro mapamundi você não precisa comprar mais nada além do jogo 3. Eles não iam dar todas as DLCs de graça depois que todo mundo já comprou. Isso aí também não tem como, né? A DLC demanda trabalho, demanda tempo. Agora eu respondi alguém no YouTube lá hoje. Eu falei, meu, a gente já comprou, a gente não saiu perdendo nada com isso, nem devemos ganhar nada com isso. O que a gente ganhou com isso já, foi que primeiro, a comunidade vai ficar mais focada em um jogo só. Porque você só precisa jogar o 3 agora, não vai ter gente jogando o 1, jogando o 2, jogando o 3. Vai estar todo mundo jogando o 3. Se você quiser jogar co-op com um amigo seu, você fala, mano, vamos jogar co-op de Warhammer, compra só esse daí. Ou pega no Game Pass, não sei se tem cross-paste, não tem, mas enfim. Vamos jogar no Game Pass, Warhammer 3, Mortal Empires. E você vai conseguir jogar com o seu amigo no Mapamundi, que já aumenta a diversão por si só em dobro, né? Pelo menos pra duas pessoas, porque mais 15 dá problema. Então, cara, é sensacional, velho. É a melhor decisão que você podia ter feito, de verdade. Terror e morte! Muito bem! Corsair Handbones! Exatamente o que o Nico falou aí, velho. Se você quiser jogar de Império, ou você pega a dele sendo Volkmar, ou você compra o jogo 1 que vai ter o Baltasar e o Calfranes. É exatamente isso. Podem entrar aqui, vocês. Princesse! Vem eterna! Nenhum. Não é pior coisa! Mortar tudo! Destroir! Fora! Merecidas! Merecidas! Fiquem quietos para acertar o tiro em vocês, graças! Eu acho que todos eles morreram, mas enfim. Eu acho que todos eles morreram, eu acho que todos eles morreram, os rastros estão acertados. Os os rastros estão acertando. Jareus! Advanta-se! O prato é pronto! Mortar! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! É hora de ir! Não é sobreviventes! No caso, 100% só para a gente ter esse lançamento oficial depois de um ano do jogo. Cara, é perfeito. Se você esperasse até abril não ia ser a mesma data. Espera que aquele lugar vai dar ruim. Isso daqui vai muito fácil. Nunca me deixe! Atire! Brasileiro! Pessoal! Ah! Boa! Guarulhos negros! A morte está chegando! Esquece, seu save já era. É muito difícil recuperar um save que esteja vindo de DLC. Eu não consigo tirar meus caras daqui. Principalmente esses daqui. Quando eu pedir pra você sair, você não sai. Mas quando o cara tá com você... Vocês podem vir pra cá. Beleza para a batalha! Beleza para a batalha! Os Black Harps! O Carnaval! O Carnaval está esperando! Ataca! O Carnaval! O Carnaval! O Carnaval! Acredita em eles! Aí realmente vai vir problema. Mas justamente eles lançam as coisas antes pra eles, pra eles testarem. E depois pra gente. E vai vir Buggy, com certeza. Buggy infelizmente faz parte da vida do programador. O Carnaval! Não tem muito como fugir disso aí não. Ataca! Aí vai vir quando tiver que vir. Não adianta apressar. Esperamos até agora, cara. Não vamos morrer não. É o Carnaval! Vão! Vamos! Vai vir! Vai vir! Coz! Muita! Vão! 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 A sua renda negra é minha! Não vale a pena gastar tempo com isso. É, mas faz parte. A gente sabe que no final o caos ganha, então tá de boa. Mandou um gemidão, acho que eu ganhei um horror da ninhada agora. Não tinha ganhado um desses ainda. Em homenagem a esse, vamos puxar um desses. Horrorzinho da ninhada. Não em este diocese. Sabotagem e destruição. Mestre Ruki. Não é o Scrookin que tá ali, é o carinha level 3. Vamos pegar a capital desses maluquinhos. Não, peraí, peraí. Detenham a contagem. Manticora. Poderia mandar uma manticora. Não, é bom com isso aqui. Eu acho que isso aqui é suficiente. Ainda mais com o rombo na muralha que a gente fez aqui, tem 4 rompimentos. É só entrar e matar todo mundo. E olha lá o esquema em calvo, mano. Ok... Sorceres! Ahn... Tá, mesma coisa que eu vou separar essas ser humaninhas aqui pra eu pegar essas coisinhas lá dentro. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês lá no canchinho de novo, mesmo plano. Mesmo plano e é isso. Vocês aqui. Só colocar uma medusa mais rápida ali na frente. Pra gente poder aproveitar o projeto dela. Tá, primeira coisa. Arqueiros vão andar até aqui. As carruagens aqui. Monstrins aqui. Você aqui, aqui. Perfeito. Vocês vão vir até aqui destruir aquela bagaça ali. Assassino. Vai vir pra cá. Os ogres estão comendo lá, Greg. Eles estavam ocupados. Os ogres estão aqui. Os ogres estão comendo lá. Os ogres do céu!! Adoro! Eu tenho que ir! Os ogres do céu! Os ogres do céu! Espeito! Por sua demanda! Mágica, matou! Ele está no melhor lugar para atacar nele. Não são sobreviventes! Um hoste merguloso! Destruíram aí, beleza. Vamos pegar esse catapulto aqui de novo. Poxa, eles estão atacando o cara, mano. Estão movendo! Drukki, em frente! Em frente! Fique para a batalha, como você diz. Orders entendidos. Faça eles fugir! O que vocês estão fazendo? A morte! Agora sim! Rápido que está vindo uma roda da morte aí, velho. Sai, 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 sai! O que vocês estão dando a volta quando vocês literalmente voam? O que vocês estão dando a volta quando vocês literalmente voam? Vamos quebrar essa torre aqui. Tem uma catapulto que a pecha pega lá atrás. Carriotes! Para lá! Carriotes! Carriotes! Entendido! Para lá! Para lá! Destruí! Estou destruída! Vamos pegar esse cara aqui agora! A batalha está pronta! Encontre eles! Na batalha está pronta! Bicantino. Em vez de! A batalha está pronta! Encontre! Em vez de! Lá de reagir! Encontre eles para matar! Bicantino! Para destruir eles! Então, vamos ficar ali. Mais ratalhadas. Corre, Edwin! Fora da morte, ela é antifantaria. Mas não é bom arriscar não. Beleza, levanta a voo. Corredor cruel, fundo da eira. É melhor você vir por aqui então. É porque tem idade de perto aqui já. Volta lá e pegar outra catapulta que está sozinha. Glórias, Karno! Não, merda! A estrada! Não precisa perseguir quem tentou aí. Não precisa perseguir quem tentou aí. Como é que tem bandeira sua aqui ainda? O Sr. Chile ali bugou foda-mente. Vou ficar mais rápido. Não vai pra dentro aí não, louco. O que é que acontece? O Sr. Chile ali é um dos inimigos. O Sr. Chile ali é um dos inimigos. Não vai pra dentro. O Sr. Chile ali é um dos inimigos. O Sr. Chile ali é um dos inimigos. O Sr. Chile ali é um dos inimigos. A batalha chama. Volta para o slaughter. Os inimigos. Nós entendemos. Tá, conseguimos pegar a catapulta dele Sai, tá vendo o agroador? Sai, 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 sai Eles estamos pegando ponta, hein Tá vendo um carinha aqui, eu acho Tá vendo, bem devagar, mas tá vendo Procuramos mais algum alvo isolado Não dá pra aqui sem sair, não Nossa, mano Onde os caras vieram da catapulta, atacando lá atrás, vai atacar eles Sai daí Nós estamos tomando os caras aqui em cima Acho que é um bom momento pra vocês entrarem agora Estamos chegando perto, a gente já fugiu entre eles Eles estão um pouquinho longe ainda, mas a roda da morte vai alcançar você rápido? Nesse caso, já vem vindo pra cá você Beleza, sai, 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 sai O Defans é muito pra pegar a ponta de controle dessa vez, mas vamos embora Corre, maluco, corre, maluco Só certifique-se que o monstro está todo mundo brigando junto Se eles se separarem, aí a Zeda Eu vou cumprir pra cá, eu vou cumprir pra cá Tarei Vão lá pegar os ogos que estão atacando aquela aqui Tarei 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 Especialmente! Ele é um inimigo! Especialmente! Os pedidos de fogo, acima de medo! Especialmente desprezado! E logo que nós tiramos de fogo, ele vai morrer! Vamos lá! Não me engane! Lá em cima, se eu ver, não sei. Vamos pegar esse ponto aqui também que a gente consegue ganhar pegando pontos. Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Esses escondidas escondidas são as guerras, avançando os guerras. Para Heldenhamer! Pegue ele em frente! Vem com o seu colo! Jardim com os seus sonhos! Apenas suas mãos! Vem com o seu sol! Tá difícil, mas vamos lá. Tá quase. Esse cara ficou chutando pra fora do ponto e ficou difícil de pegar ele. Só vou mandar esse daqui. Acho que vou esperar que esse cara chegue aqui, velho. Mata essa danada! Parque do forçamento! Eu tô realmente perplexo com a força dessas caras, velho. Sério, parece que até o esquema escravo deles é forte pra caralho, nesse facção. Ixi, aí chegou todo bonde aqui. Parece que não vai dar pra pegar mesmo aqui o ponto. Tá, se aglomera aqui todo mundo. Vai avançando aí no que der, velho, vambora. Vai avançando aí no que der, velho. Vambora! Vai avançando! Sem merda! Vai ter se estivar lutando ali. É, meu tigre vai ser saído do ponto. Agora ele me quebra, hein? Boa, você teve pelo menos uma roda da morte pra mim. Ajuda aí, pô! Tô pegando ponto. Tão escravo! Tão escravo! Tão escravo o terror! Nossa, se você for contigir ele, você mata ele, pô! É que eu realmente não queria sair do ponto que eu tô capturando. Não, não, não. Ai, o tigre vai morrer, cara. Vai dar uma briga até o último. Se ele tiver no ponto, ele mata ele. É proibido, ele tiver no ponto, amigo. Flechada no lombo. Fique em um novo tempo! Enfim! Vá! Apenas que chega lá, chega lá! Socorro, Manticora! Opa! Chegou Rordaninhada! Estou chegando, velho! Estou chegando, velho! Estou chegando! O pior é que você vai correr também, né? Por favor, não corra em 5 segundos. 3, 2, 1... Beleza, matamos o... Só passa, velho! Flauta-os! Só acaba que não termina, gente. Confia! Flauta-osorceria! 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 Estou chegando! Boa, assassina Tá assassinando bem Agora tá capturando de vez Boa Perfeito, perfeito, perfeito Pegamos o ponto Começa a contar de novo lá em cima Tá indo Assassina, vem assassinar esse cara aqui Deixa a galera que segura Vai subir ninguém Da volta que tá chegando os caras aí Como é escorreram? Supremo Sorcerão Rápido Vá lá amigos, não desistimos agora Foda que é a cara de alabarda, né Aí me quebra Só precisava fazer escorrer Tá vendo que eles estão quase Tá, matamos mais um general Mandar mais um desse aqui Nesses caras que estão chegando aqui agora Enquanto eles estão morrendo Sumi daqui, meu Desistiram aqui, hein Desistiram Desistiram Acho que foi, hein Acho que foi A galera tá muito longe pra chegar aqui e impedir a gente GG Foi sofrida Mas deu bom Aquela Pestlens tá forte pra baralha, amigo Agora realmente eu sinto que eu tô lutando contra um clã Skaven importante Não é um flash game genérico Tá, morreu todo mundo, mas tá tudo certo Vamos colocar aí pra você, é isso Vamos pegar a reposição Tiramos uma cidade de level 5 deles, não tá ótimo Muralha Conserta essa bagaça, tira isso Faz aqui recrutamento de guarda negra Tira-se das sombras Para tapar buraco por hora Pode pegar dois Géridos Dois Squigs E uma Arpia Só pra casa vem alguma surpresinha aí que a gente tá esperando Afinal é uma surpresa Pode colocar esse daqui pra gente pegar mais baixas pós-batalha Nossa assassina Zoom ponta certa Pode colocar Lotus negra É, pra hora não coloca nada não Coloca disparo perfurante E dança da morte A guerra também é uma arte Com a prática os movimentos de combate começam a parecer uma coreografia ensaiada com perfeição Ok, vou até salvar aqui né, porque eu não quero fazer essa batalha de novo Definitivamente não, ainda mais porque crashou uma vez, tive que jogar outra vez Ah, posso até puxar aqui, mas não vai dar pra recrutar muita coisa O máximo é quatro, não dá pra fazer um exército inteiro E eu também tô com pouca relação com eles ainda, dá pra pegar uma só weaknesses Através Inclusive Exatamente Veja Não vai dar егi Vai E aí E aí Quem falta? Aqui a gente está esperando o Dorag dar o sinal de vida Master of Makarov Roaming Defender of the Everqueens Cadê seu outro exército? Ela está subindo com ele Completamente maluco Vou levar mais o entreposto aqui e não fazer nada com esse dinheiro no momento E o que sobrou Vamos lembrar Dragão lá em Carão de Car Versário dos Dragões Outra hora minúsculos e feios Os dragões negros crescem e se transformam em aterrorizantes máquinas mortíferas Eu sempre falo que no RPG o dragão de ácido é o que me dá mais medo É sinistro Mercado de animais exóticos Isso aqui eu já li Pode deixar melhorar o porto talvez O porto dá bastante renda com os escravos altos Hum O porto dá bastante renda com os escravos altos Melhor aqui Eu vou reparar aqui mas acho que nem vai adiantar muita coisa E acho que é isso, mexe todo mundo Decreto em Oxiótico Mas não é aqui? Eu sei lá onde está falando decreto Vamos lá. Oh, finalmente estamos evoluindo essa amizade, hein? Feniaor. Quase um Fenianor aí. Um, dois, três. Os trocentos modos do Império que deixaram ele forte estão funcionando, é mais importante, estão segurando por causa que está o Império. Cara, até o momento eu acho que eu não tinha uma campanha minha que eu consegui fazer o Império sobreviver. O Festo simplesmente está engolindo o Império, toda a campanha. Nessa daqui eu estou com pouca visão de lá, então não dá nem para saber se ele está pegando, mas aparentemente é. Está muito difícil fazer o Império sobreviver. Uriel. Lá vem eles. Acho que ele tá voltando pra Alba, meu velho Fé do Caos, mais uma Mantigra pra gente Hakkar, deixa eu atacar aqui a Santuária de Sotec Show neither mercy or restraint Dominating Pegamos uma besta das Fé das Terras Geladas, uma serpigiada Essa eu gosto Essa acho estilosa Lord of the Black Court Lord of the Black Court Então eu não consegui isso aqui pra gente liberar a guarda negros de Nagarond Que aquele que acontece Que aquele que acontece Ele não vai te alcançar agora O que é o pico branco? Nobre do Nagaroth! Próximo! Destruca-se! Não faça! Próximo! Próximo! Como você manda! Não paralelo! Todas as guerras poderosas! Maradão! Vamos recrutar aqui monstrinhos, se bem que isso aqui dá pra esperar. Coloca... esse daqui. Que aí faça uma província de recrutamento pra gente brigar com o... Com o Kairos no futuro. Quem sabe que a gente vai brigar com ele. Tudo uma questão de tempo. Pode colocar... Cova das Sombras. O Arcanista abre um vórtice que leva até o Fosso. Nada quer da cabeça em caminho e retorna. Se o Dural Durack voltou... Eu acho que ele vai direto pra Albion. Mas não tenho certeza. Se você não existe... Um Feiticeiro do Exército ou um Assassino talvez... Um Feiticeiro do Exército ou um Assassino talvez... Seja meu Espírito! Um Feiticeiro do Exército ou um Supremo... Seja meu Espírito ou um Travão... Eu externo do Exército ou um Assassino... Mestre Druki, abhorre a fortaleza! Mestre Druki, aborre a fortaleza! Mestre Druki, aborre a fortaleza! Mestre Druki, aborre a fortaleza! E... começou, começou! Mestre Druki, aborre! Mestre Druki, aborre a fortaleza! Mestre Druki! Imiom! Mestre Druki, aborre a fortaleza! dos aliados? Tem, você tem que fazer as missões deles. É que ele é um vassalo muito recente, ainda não tem tempo de juntar essas coisas. Isso, peguem as cidades pra me dar depois. Vou ter que caçar as bruxas de uma esfera depois daqui, né? Eu estou torcendo pra eles irem embora, sinceramente. Que vá embora e não me enche o saco. Hum, ele está vindo pra Arca Negra aqui, hein? Nossa, humilde Arca Negra que está fraquinha. Onde você está, minha filha? Você sumiu. Ainda não, cara. Desenvolvindo! Ele vai alcançar de novo, cem porcento Cezares do Mario também, ele só existe para atacar você se você estiver do lado deles na campanha Ele não vai atacar nenhuma facção que não seja sua Mas vamos lá né, acho que a gente consegue defender Tem bastante artilharia aqui Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui né Drunkie! 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 É muito difícil Olha o que eu tenho é para a artilharia Corsair Handbos Tudo bem! Segundo para o slaughter! Morte para o desinize! Para a destruição! Enfim! Vamos lá! Segundo para o slaughter! Ponteiro de atras! Drunkie! Vá! 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 Eu vou puxar! Vá! Corsair! Eu tenho um plano exquisito! Corsair e boas! Na ban jaka. Bolthrowers to destruction! Corsair... Die weaklings! Então, vamos virar aqui... O Pokémon que vocês acertarem aqui atrás está ótimo. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Dark Sharks, para o rei! Os guerreiros, os guerreiros! Eu já estou em frente para o vento das Dark Sharks. Os guerreiros mortos! Vai! Por Cain! Cavalaria chata, hein? Os guerreiros, avançando! Sem desculpas! Massacre eles! Avançar, truque! Vá! Vá! Ataca! Valtros! Vá! Vá! Nagarofi! 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 Vá! Vá! Dark Sharks! Hack! Hack! Cut! Vá! 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 Negaráofi! Nestexarях! Joriented! Apes rigorous Stars! Vá! Zero estás! McGarrang! מת em ordem connos! Altos jogadores! Dentro! Destrói! Colocou uma cavalaria aqui, né? Tá acertando ela aí, viu? Conviveiros! Drukki, avançando! Colocadores! Colocando ordens! O hoste mercilíssimo! Drukki! Colocou! 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 Estão prontos! Em seguida para o murder! Colocou! E aí, Marechal! Boa noite! As batalhas de arcanegra lembram que roubaram nossas batalhinhas de barco! Não, cara, não roubaram! O barco está aqui! Esse aqui é o barco! Você está lutando no barco, tá? Só não tem água! A água está aqui embaixo, ó! Você está na água, em teoria! Aqui é água! Aqui está bom, já! Não tem cavalar aí para perseguir! Vá! Me sirva! Ok! Dá cidade para mim! Você não precisa disso, vassal! Pegamos um dragão dos mares! Géridos! Belezinha! Vá! 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 Eu pedo lojalidade! Vá! Dois povoados? Aonde? Excuse me! Wtf! Dois povoados! Pera, pera, pera! Acho que eu achei! Não! Para o momento eu realmente achei que estava aqui embaixo! Ué! Ah! Antes do Rakka! Pediu lançar logo a mecânica do Ulf, de desafios igual ao do Quick! Assim, velho! Tem que ter, né? Faz parte da vida do cara? Submite para mim! Tem que com certeza ter isso! Ou face à esquerda! Dreadlord do Nagarod! Dreadlord do Nagarod! Dreadlord do Nagarod! Dreadlord do Nagarod! Seu onjo! Dreadlord do Nagarod! Seu onjo! O Karrant do Nagarod! Seu onjo! Dreadlord do Nagarod! Tiro-se! A destruição está no além! Você está inscrito de nossas riquezas! Eles sabem que eu sou superior. Você vai ser um truque. Muito bem! Você vai procurar monstros? Acho que não. Deixa eu ver. Está bem baixa, mas é porque a arca deixava tudo barato mesmo. Mas zero acho que não está não. Tá, tá quiete. Vamos subir aqui porque eu não sei se a gente vai conseguir bater em Norsk. Eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui, meu mestre. Comandante de espada. Na sua, peraí que a gente olha. Você pode voltar pra cá. Você entra com os heróis aí. Mestre Drukim, isso é verdadeiro militar. Ai, mestre. Muito bem. Vicioso Dreadlord, eu aprovo por essas atividades escurridas. Vão batendo essa incursão que eles estão mandando aqui e a gente faz isso. Vicioso Dreadlord. Na sua, você aqui fica aqui embaixo se o Cairos vem de gracinha, pegamos ele. Aqui tem a gente matar esse cara. Lembrando que ele quem está com a gente, só a defesa. Mais um grupo de dragões dos mares Vambora, voltando pra casa agora O vórcio tá sob conta agora Passa um passo, Albion Hum, você... Eu realmente queria saber onde fica a cidade do... Do que eu acho que falta, cara Eu não faço a mínima ideia Você sabe o que poderia ser foda Uma carruagem nível 7 e nível grow Mas que seja puxada por bicos gigantes Bicos? Ou ursos, só pra representar sua talha de carruagens Não, mas carruagem de urso já tem no jogo Já tem a carruagem de X-Leve lá, pô Isso aqui é nosso Mestre de Nagaroth Os monstros com 0 de manutenção de recrutamento? Ah, tá, manutenção aqui, né De fato, poucos não estão zerados É que você também já... Mano, a arcarrega por sola já reduz aqui 58% Aí eu fui aqui e coloquei ainda negócio de... Mais 9 Então a gente vai pra 67% Aí a gente coloca aqui mais 8 Aí a gente vai pra 75% reduzido de manutenção Aí você deve com certeza ter pegado mais algum atributo O que tem reduzido ainda mais Pra gente matar a dor Olha o domador aqui Então tá quase zerado, velho O que esquema? O que esquema? Ok Tá, eu tô subindo o X-Leve pra terminar de bater em Skag aqui Aí eu posso focar na cidade lá de cima deles Pra gente chamar eles de um vassalo Ou fazer outra coisa Vamos embora Nossa, o Chilang, se ela não tá cobrando a renda, agora que eu vi Deve estar perdendo um bom dinheiro aí Eu não tava cobrando a renda por causa da... Da cidade do Tzint que tava lá Se falar que vai esfolar a carne do Nakari Eu acho que não adianta muito o Hakkari Que ele vai gostar Da onde veio isso? Simplesmente da onde veio esse cara, velho? Exército de discípulos Então tá Opa, tá aqui pra ser os dez deles então Ok, ok Já temos um norte, literalmente já que você tá no norte Pra saber onde você tá Se a gente conseguisse transformar Skag em Vassalo Em Red Soatio Ou em Skag por si só Seria muito bom Só pra campanha atual, Marechal Se não, a galera acumula vinte pedidos aí Chega pra essa campanha e eu não sei pedir nada Opa, tá aqui pra essa campanha e eu não sei o que você tá no norte Flagelo de Kayn Pô, eu realmente não queria brigar com o Nakari Eu ia confundir falar Nakari de novo Eu não quero brigar com o Nakari, velho Eu tive que brigar com ele na última campanha, velho Cara, a Lúcia tá noventa e nove por cento dominada É que Skag pegou uma cidade minha aqui em cima Mas Tá noventa e nove por cento dominada Esse é uma esfera que vai declarar guerra na gente a qualquer momento aqui Mas eu acho que não vai ser muito problema não Mas eu acho que não vai ser muito problema não Segura aí, Skag, estamos chegando Esse cara tá vindo tarado aqui Trembleu antes de um cavalo Trembleu antes de um cavalo Espera aí, a gente já decide essa brincadeira aí Aqui a gente vai pra Torcetai agora Ainda não vejo nenhum exército do Tyrion Nossa, o que tá acontecendo aqui, velho Meu amigo O que tá acontecendo aqui, cara? Cara, tem muita horda aqui, velho Caçadores de Kernels Bandoleiro de Bernie Hodge Caraca Caraca Zeguin que sinto saudade na água É o Skaming pirata meio morto E o Van Geist serve noctilhos Cara, o Van Geist, beleza O Skaming pirata não sinto falta não Aquele Skaming pirata era simplesmente ridículo de forte Aquele Skaming pirata era simplesmente ridículo de forte Supremo Sorcero de Gras A Catilina pode se aproximar aqui Que eu vou chutar esses orcs logo logo Provavelmente no próximo turno O nome do cara é puxa saco, eu não tô vendo ele puxando meu saco até agora Só roubando minha renda E antes que eu esqueça, deixa eu ativar a renda aqui de Volotal Está crescendo no ombro. Veja minha força, Ragnarok. Você que não está em marcha, vem para cá. É, você consegue atacar os caras aí na água. Se a gente quiser. O que agora? O exército está bem forte para brigar com eles. O exército de Hecate. Mas, dá pra você desembarcar e talvez ficar do lado aqui. Vamos fazer isso, que a gente já mata eles antes que chegue mais gente. Confia em minhas instâncias Ok, peraí O Cacá Negra chega mais O Cacá Negra fala para mim Traga uma estampada Hound and Ravage Um Cacá Vile Como é que você não tem mais alcance para atacar, velho? Você literalmente saiu da cidade com 100% no porto É nosso porto Você perdeu todo o movimento Então tá Tem que esperar aqui mesmo Tá, seu exército finalmente ficou pronto, Velicium Inclusive vocês mandaram nomes aí, né? Tô com senhores sem nome aqui, deixa eu ver Tô pedindo nome de cidade Rio de Janeiro Por quê? Gratuitasso, o cara mandou Rio de Janeiro Cara Rio de Janeiro tem que ser aqui na porta, né? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tá, mandaram aqui um para a Elfa Bruxa Olha que tem uma Elfa Bruxa recentemente, só precisa achar ela Acho que é essa aqui Não, isso aqui é assassino Assassino e mestre Tem que pegar uma Elfa Bruxa então Onde eu posso pegar uma Elfa Bruxa? Acho que eu vou pegar aqui em cara de cara E vou mandar ela ficar incomodando assim Lá de lado Vamos pegar essa daqui Estrategista Que eu me lembre só o modelo 5 e 6 que não posso colocar Por um motivo de... Até cavou De mamilos polêmicos Esse daqui, isso que é legal Por horas vai ser focado em danificar muralhas pra mim Não agora E seu nome será... Car... Maligar Filha... Peraí que filha não cabe aqui Filha dos prazeres Não cabe tudo, a gente tem que fazer assim Filha... Aí deixa o A... A... Dos prazeres Pronto Pronto Assim cabe Falta... Depois Por que que não pode mostrar? Por razões óbvias Dreadlord Eu marcho para trás Pra que não fique Descobrindo Um... 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 Eu te amo o inimigo. Sorcero do Convento Dark Convent! Seguem! Seguem! Drukki, Lord! Ancora! Drukki, Lord! Eu admiro a sua escuridão! Drukki, Lord! Drukki, Lord! Drukki, Lord! Drukki, Lord! Drukki, Lord! Drukki, Lord! a hora de movimento, sempre vou esquecer, lá no final que eu to fazendo no começo. Ah, quero unidade de Elfo nobre não, sai fora. Murella, olá Murella. Murella, olá Murella. Seu coro escamado vai dar uma ótima célula. Escuta isso e fala, a cor comercial. Ah, não quero não. Esspurga. Esspurga 2x. Tá, agora a gente vai subir, provavelmente nessa costa aqui, eu acho que não tem nenhum porto nessa parte esquerda de Nagarundi, pra ser sincero. É só um penhasco. Então fica meio difícil da gente ir ali com a arca fazer alguma coisa. Só se eles descerem na água mesmo. Mas a gente pode ficar protegendo dos Skaven. Então, fica no fim. Esspurna,搜-se ouro. Az latei, meu coração. É. Cerra o som. Viva, vai. Viva, vai. Viva, vai, vai. Viva, vai. Essas facções de horda aí no vórtice, elas fazem tipo uma cia ou só existem mesmo? Cara, a tipo uma cia delas é... Boa tarde senhor, eu vim te fuder, basicamente. Essa é a tipo uma cia que elas fazem. Principalmente quando elas nascem na sua província. Agora o calma é que não acha que elas só ficam existindo. Qual cidade é uma província que dá mais gold? Acho que a minha é atual que dá mais dinheiro, velho. Sei lá, hein. Provavelmente alguma que tenha ouro aqui embaixo. Correram? Estão com medo? Patéticos. Recrutando meus monstros contra mim mesmo. Hakkart tinha que ter, ó, mais uma ideia pro Hakkart, foda aí, ó. Hakkart tinha que ter a mecânica de Slanesh só que pra domar monstros. Então ele só pode usar essa mecânica de Slanesh se tiver um monstro no exército do inimigo. Então se eu tiver inferidão naquele exército ali, por exemplo, e tem uma Karabis, plau, chibatada, ela é minha agora. Isso ia ser foda. Ok, rebelião e tiranoque. Já esperado, o negócio é que ele tá feio. E se eu paro de cobrar a renda, vai ajudar alguma coisa. Hakkart. A gente vai deixar desembarcar aí, né? Vamos matar o polvo. Agora acho que finalmente eles morreram, né? Ainda não? Nenhum para o comandante. É, não vai dar pra emboscar aqui, infelizmente. Vamos se o exército tá pronto também, né? Vamos subir ali, de novo. A minha prova está dando mais dinheiro, o que eu tinha perguntado aí. É das terras partidas, que é Karondkar. Seguindo por Itza. Resumei que nem que escravisse para ajudar na ordem pública das cidades. Minha ordem pública tá super de boa, velho. Só aqui, que talvez agora que vai ter rebelião, que eu posso usar. Max, cumpre o ar. Eu tenho medo de ficar gastando meus escravos, porque minha renda depende muito deles. É essa altura do jogo. Derrota corajosa para esse exército. Sério mesmo? Tá, pera aí quem dialuzou. Tá aqui, pode subir pra cá. E por cima, pra garantir, porque aí fica vai um por cima, um por baixo. E a dança do machixe. Não ainda. Estradas. Estradas também, pode tirar essa aqui. Aí não vai ser pra vocês de recrutamento. E vocês, a gente vai atacar esses orques. Oh, verdadeiro poder. Já tem tratado com eles. Tinha. Tinha. Não paralelo. E aí, tem que esperar todos os tempos. O que você procura? Sacanagem. Quem procura-me? Tá, traga essa. Esse cara aqui tá tentando meter o pé, velho. Se eu atacar sozinho, provavelmente eles não correm. Black-hearted, Dreadlord. Com haste. Clotando um corso. Beasts de beligerência. E aí, com Deus, podia estar em marcha. Claro. Taca, 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 taca. Opa, não correram. Agora vocês queriam matar um carrasco meu. Aí é complicado. Tá, vamos batendo eles então, pra tentar não perder um carrasco. Se me casca, eu tenho que recrutar na Arca Negra agora, né? Ah, pode matar então. Vou matar todo mundo. Perfeito, perfeito. Se eu não sarca negra, eu não posso ficar... Ih, rapaz, na verdade não dá, né? Acho que qualquer forma a gente vai indo aqui em direção aos nossos amiguinhos... ...gruídos, porque eles estão carent de atenção. Vamos devolver o carinha agora. Vão, velho! Setem as saias! Tanto apagou. Se houver um momento pra eles se arrependerem da decisão deles, é agora. Tá, se fizer, a gente tem que bufar as carruagens. Carruagem do flagelo... ...aqui e aqui. Reveinamento... Força da arma... ...a força da arma... ...para você... ...aqui... ...prosição de Kane... Drag-Lord do Drupal Os dores são os melhores que tem de fantasia? Pykeman é interessante também Swashbuckers é tier 3 O que a gente pode fazer para melhorar esse ponto aí, amiguinho? Eu estou pronto para parlor O que é o proposal? Nós estamos dispostos de ouvir. Acredito? Nagaroth, nobilidade Você pode continuar vindo para cá Almirante Chega mais Eu tenho muito para mostrar Traga-me Calma o caminho E vamos atacar com a Leandre Não Tudo indica que vai ser um circuito tranquilo, eu não sei porque está dando derrotas Ok Aqui não tem nenhum povo que a gente fique sem torre nos acertando Vamos por esse daqui mesmo Desenvolvimento 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 do Oeste Não vou colocar só monstros na área do Hakkard não, não compensa Ele já está com um monte Tem nem necessidade de tudo isso Darkshard A carnagem espera É Sim A avançar A carnagem espera A avançar Os dois já machucam Desenvolvimento do Oeste A avançar, Zeruky A avançar A avançar Eu sou a destruição! 2 destruição! 2 destruição! As derrotas esperam! As derrotas esperam! Vamos! Kill! 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 Que Elves? Eu sou morto! A torre está claramente com substâncias não muito legais que estão me afetando duramente. Eu não já vi Lorne aqui atrás, né? Prefiro matar elas. Fui peitar o general, foda-se! Tô cagando quando eu pego, viu? Tomei só uma mogi e eu já tô morrendo. Tomei duas mogi e eu tô com vontade da vida. O cara não é um ataque, ele é um deus. Meu deus, velho! Sai fora! O cara é muito bom, velho! O cara é mais fácil? O cara dessa cor armada que ainda não era a mãe da vencedora de desigual. Que isso? Vá ver tentando ! Que�ASTará! Nada... É o cara do Senhor que chamou!! ultra! Es Galo! Que tyrantes! Aqui a gente tem que acabar com isso de uma maneira bem simples. Fala! Os inimigos dos inimigos! Intentos mortos! Mães de Mãe! Volta à violência! Druki! Dreadlord! Nós somos destruição! Que gloriosa destruição! Carpeza! Dreadlord! Negarote! Burra, um elmus de prata! Ah é, o mod de desmembramento para eu, eu fui tradicionado agora. Acabei de ver uma pata de cavalo voando ali. Acontece! Dreadlord! Blackguards Ajuda ali, ajuda ali Ajuda ali, ajuda ali Não, Maticora Voe, voe, voe Voe, Maticora Mas já Medusa 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 Eu me movo Nagarothi O que eu estou fazendo? Ajuda ali O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ajuda ali Talak! Ele está indo para fora! Muito bem Venha, Vicious Warriors Ele está indo para fora! Ajuda ali Amiga, eu podia ver você correr olescente Aqui são meus palavras Amigo, mais uma vez eu pedi para você correr porque você está indo para dentro da cidade Amigo, mais uma vez eu pedi para você correr porque você está indo para dentro da cidade Relâmpago Me acelue Eu! Não falta muito O bicho aqui está em surto psicótico Parado Ele está tão puto que não consegue nem se mexer Puxa escuro Deixe o caos descender! Death Talak! Ei! Por que ele está em surto? Por que ele está em surto? Por que ele está conversando? Por que ele está atingindo? E aí? Aventura... Aventura! O defensor do Mapico. Atenção! Atenção! Que forte vocês que eu entendi de viver! O que é isso? Connage! Fiorista! Verdade! Justiça! O Vida-Maker! Peraí, a gente vai fazer o porteiro aqui. Tudo é caos! Eu concordo! Pela sua previsão, Drunkie! Favorito do rei do rei! Esquerda, Drunkie! Acho que o único que realmente compensava pegar aqui. Perfeito para gente também! Level 4 aqui, aqui nada, poluço dourado, pode melhorar pro level 5, colocar a estrada ali, aqui muralha, muralha aqui também, renda, beleza. Rebeleão eminente aonde? Tiranoque, aqui eu até coloquei um negócio de mais 20, e aí, me quebra, hein? Ah tá de boa, acho que não cai não. Tchau, tchau. 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 Fique com respeito, ou seu corpo fará minhas bruxas. O Sr. Scrooge está com muita dúvida se ele quer atacar aqui ou não. Talvez porque ele entra aqui na água, veja a arca negra e fala, é melhor não, vamos tomar medo daquele barco ali. Vamos lá, vamos lá. Deve ter chegado à conclusão que não tem como fazer uma cidade subterrânea debaixo de um barco. Pois é. É igual aquele meme de fazer a montanha subterrânea debaixo de um vulcão de Bigorna do Val. Ou de fazer na grande mandíbula dos ogros. Como é que você faz uma subterrânea debaixo ali? Ou no cemitério de galeões também, que é literalmente um vórtice de água. E aí, rapaz? E aí, rapaz? Falou, os térreos estão batendo em todo mundo. E agora vai ter que correr. Beleza. Mas por hoje de Warhammer é isso. E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz?